PELOS CAMINHOS Fátima onde a fé vive bem mais Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego De Viseu fui pra Lamego e cheguei a Vila Real PELOS CAMINHOS De Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Em traços montes com carinho de Bragança Terra cheia de amizade, de amor e de esperança E vi aldeias, vi o Parame, vi o Zeibe Onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve PELOS CAMINHOS De Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga De moção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba Fiquei contente em Viana do Castelo E de Póvoa do Varzinha ao Porto que eu tanto quero Meu rico Espinho, meu rico Aveiro E depois fui por Figueira da Foz E de Leiria, Nazaré e Alcobaça Fui por Caldas da Rainha e sentarei logo após Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada Em Cecimbra foi sardinhas E em Setúbal só uma olhada Vale do Lobo lá no Algarve e Portimão Em Tavira e em Faro eu deixei meu coração Serra da Estrela que é tão célebre A boa é por aí a linda Porta Alegre Castelo Branco, Covilhã e já não tarda A terra do meu pai, a tão querida guarda Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Tenho que ir à Madeira e aos Açores A procura de belezas e também novos amores Sei que me falta ver muita coisa e boa Porém já estou bem contente Pois viu o céu, eu vi Lisboa Eu vi o céu, eu vi Lisboa Música Música Nossa Senhora do Minho Há Vianesa vestida Veste de lá e de linho A nossa mãe tão querida Veste de lá e de linho A nossa mãe tão querida Duas espigas de milho Segura-te a tua mãe Duas espigas de milho Segura-te a tua mãe Nossa Senhora do Minho É bem salva-te a tua mãe Nossa Senhora do Minho É bem salva-te a tua mãe Alarai, 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 alarai Alarai, alarai, alarai Música No cimo da Serra do Minho Tendes a olhar maternal No cimo da Serra do Minho Tendes a olhar maternal Protegei o nosso mito Cantinho de Portugal Protegi o nosso mito Cantinho de Portugal Saúdas do teu altar O que é 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 o que